Vamos agora então ao Rio de Janeiro, porque hoje o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, visita o canteiro de obras da alça de ligação da ponte Rio-Niterói com a linha vermelha. Não é isso, Alessandra Lago? Bom dia para você aí no Rio. Oi, Renata, bom dia. É isso mesmo, o ministro Tarcísio de Freitas visita nessa manhã o canteiro de obras dessa alça de ligação entre a ponte Rio-Niterói e a linha vermelha, que é uma importante via de acesso do Rio de Janeiro. A construção da alça de ligação começou em maio do ano passado e está com 90% dos trabalhos concluídos. Trata-se de um viaduto de 2,5 km, que deve beneficiar ao menos 20% dos cerca de 75 mil motoristas que utilizam a ponte em direção ao Rio diariamente. A obra deve ser concluída em fevereiro. O ministro vai visitar também as obras da Avenida Portuária, uma via exclusiva de pouco mais de 3 km, para veículos de carga que trafegam pela Avenida Brasil em direção ao cais do Porto do Rio de Janeiro. Essa obra está com 60% da obra concluída. A previsão de entrega é em junho de 2020. Os dois projetos, Renata, vão custar cerca de 450 milhões de reais. Ainda no Rio, Tarcísio Gomes vai conhecer as novas instalações da indústria de material bélico, a EMBEL, que a concessionária que administra a ponte está construindo para o Exército, em contrapartida ao uso de um terreno do arsenal de guerra para o viaduto em direção à linha vermelha. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Alessandra, pelas suas informações ao vivo e direto do Rio de Janeiro.